Começou depois que eu assisti os primeiros sete áudios e voltei ao primeiro áudio. No oitavo dia, eu já, automaticamente, eu já pensava diferente, eu já tinha uma mentalidade diferente. Então amanheceu o dia e ficava frustrada quando não realizava vendas, quando não tinha vendas realizadas. E eu ficava ali, ah, porque todo mundo consegue e eu não. Então eu ficava ali naquela frustração. E depois do oitavo dia, começou a fluir e foi uma beleza. Que bacana. E como é que é teu nome? Raquel. Raquel, e assim, você vê que bacana, foi uma mudança de chave que agora a sua mente subconsciente te liberou para que você receba clientes, venda mais. Era uma chave lá, era um bloqueio. Você está feliz? Ai, eu estou, todo dia eu amo, quando eu vou dormir eu já falo, eu sou feliz, eu mereço o extraordinário, mereço o melhor. E todo dia vem gente do meu direct. Perguntar dos meus produtos, perguntar dos meus serviços, contratar uma mentoria. Cadastrei a minha mentoria lá na Hotmart, meu primeiro produto. Sensacional. Então me fala aqui o que você faz, já vamos fazer propaganda da sua mentoria aqui, me fala exatamente o que você faz. Gestão de tráfego. Bacana. Passou a gente para a pessoa. Eu tenho dois gestores de tráfego da minha equipe e são importantíssimos. Então você faz o gestão de tráfego, para quem não sabe o que é, são os anúncios na internet para as pessoas que querem vender na internet. Pode continuar. Isso, estou atualmente com dois dentistas, um em cada cidade, faço a consultoria uma vez por semana, com eles o acompanhamento, mando tudo o relatório, como que está o andamento dos anúncios. Subo anúncios no Facebook, no Instagram, no Google. E hoje, cedo, eu recebi uma proposta de uma terapeuta capilar. E assim, está indo, está indo, que é uma beleza. Eu pretendo participar da palestra ao vivo, né? Da sua palestra. Não sei se vai dar tempo, mas assim, as dívidas, as coisas, assim, acabou. Que bacana. Estou super feliz. E agora você está com a mente próspera, agora tudo que você colocar à mão vai prosperar. Não tem o que, as coisas, tem que, o certo, o normal é dar certo, ok? De cada dez coisas que você faz, o normal é sete dar certo. Três não vão dar certo, enfim, o normal dá vida. Mas o que não podia, não dá nada certo, como estava acontecendo com você. Como é que estava antes? Conta pra mim. Antes estava assim, eu falava assim, que as coisas não davam muito certo. Toda vez que eu pensava no dinheiro, já me dava aflição, né? Porque a minha mãe, ela sempre me mandava lavar a mão, sempre que eu pegava dinheiro. Que dinheiro é sujo. Olha só, gente. Essas, esses bloqueios, eu sempre sinto. A mãe dela, coitada, sua mãe não sabia também disso. Ela tinha essa, ela já veio com esse bloqueio. Então, toda vez que eu pegava em dinheiro, eu lavava as mãos. O que a mente subconsciente guardou? Que dinheiro é sujo. Só que como a mente subconsciente, Raquel, ela é literal, ela fala, não, dinheiro é sujo. Então, nunca mais chega dinheiro perto de mim. E aí, o dinheiro, ou não vinha, ou ia embora rápido, não é? Ia embora. E tipo assim, a minha mãe, ela falava muito assim, olha, sempre trabalhe e receba o justo. Só tem dinheiro quem trabalha pesado. É tanto que antes, quando eu era mais nova, eu trabalhava em faxina. É casa de família. Porque quem tinha, assim, dinheiro, era só quem nascia rico ou quem roubava. A minha mãe já falava, olha, só quem tem dinheiro é quem nasce rico ou quem roubou. Porque dinheiro não é fácil assim pra conseguir. Tem que trabalhar muito. Tem que se esforçar, tem que trabalhar debaixo do sol. Tem que trabalhar no pesado. Então, eu tinha essa mentalidade. É, eu tinha essa mentalidade. Então, quando eu comecei a trabalhar com vendas na internet, eu fiquei travada. Por quê? É uma coisa, assim, muito simples de você conquistar ali o seu orçamento. Só que com a sua mentalidade de que o dinheiro é sujo, que eu preciso trabalhar no pesado, as coisas não fluiam. E o hipno-reprogramação... E agora você mudou a mentalidade. Me ajudou demais. Que bacana. Você vê, naquela reprogramação, que faz parte do Médio Troca de Cena, eu vou cortando, batendo, aniquilando as crenças. Quer dizer, agora essa crença que dinheiro é sujo é só da sua mãe. A mente subconsciente já entendeu. Não é mais a sua crença. É só da sua mãe. E quais são os seus planos para o futuro? Antes de você responder, eu vou te perguntar por quê. Eu vou te falar por que eu estou perguntando isso. Por que quando a gente está travado, está bloqueado, a gente nem consegue pensar muito no futuro? E se pensar, falar, meu Deus, não vai dar certo. Agora você mudou totalmente a sua mente. Quando você pensa no futuro, o que você pensa para você? Eu penso, assim, em ajudar o máximo de pessoas. Então, assim, eu quero poder comprar o hipno-reprogramação para os meus irmãos, para a minha mãe, para o meu avô, para a minha avó, para todo mundo. Porque é algo assim que a gente se prende muito ali, né? Naquelas crenças limitantes. E é uma coisa tão simples. Está tudo na nossa mente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.